Bom, gurias, bom dia! Aqui a chuva tá forte e quem me conhece sabe o quanto eu gosto de inventar. Fazer coisas práticas, que é só jogar tudo na panela e ficar pronto. Então, o Home Chef chegou pra me ajudar nisso, que eu já fazia meus mexidos aí com as outras panelas. Imagina com o robô de cozinha, né? Então, vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar aqui meio litro de água e vou juntar tudo isso aqui que tá na tábua, temperados com sal e pimenta, na Home Chef. Então, gente, vamos lá? Acho que vocês conseguem enxergar, né? Bom, vamos colocar então meio litro de água. Colve Cebola Carne Um dente de alho Duas batatas Duas cenouras pequenas O restinho do brócolis que sobrou de ontem E um cubo de caldo de legumes Vamos temperar com pimentinha do rei E sal E vamos ligar Vocês estão estranhando da quantidade de líquido ser pouca, né? É porque A Home Chef não perde o líquido dos legumes, da carne e de nada. Então, se eu colocar muita água, vai ficar um caldo muito aguado. Aqui vamos programar 30 minutos Velocidade 1 E temperatura 100 graus Aqui, pessoal Me digam como que um preparo não vai ficar gostoso Sendo feito assim Cozido uniformemente Lembram que eu falei a respeito da quantidade de água? Gente, eu fiz essa sopa com meia Meio litro de água Olha aqui Servidos Então, gurias Agora chegou a hora de provar, né? Vamos ver Eu nem coloquei mais sal ainda Hum! Nossa! Olha os pedaços de carne, de cenoura e de batata Nossa! Que coisa bem boa Quem quiser uma sopa creme totalmente cremosa Então, agora nesse finalzinho Dá uma mexida nela ali Por 2 segundos Na velocidade 7 Que ela fica cremosa Delícia, gente Olha essa receita que eu inventei, viu? Não vim em lugar nenhum É a moda louco mesmo Joguei tudo sem fritar, sem nada Deu um soborô, né? Tudo que foi resto eu coloquei aqui dentro e tá maravilhoso Beijos, até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!